É um canal. Você vai acompanhar agora um grupo de folia lá da cidade de Iqueluz, um dos mais antigos do Vale do Paraíba. É o Deus que está no céu, o que nós aqui acordamos. É o Deus que está no céu, o que nós aqui acordamos. É o Deus que está no céu. É o Deus que está no céu, o que nós aqui acordamos. É o Deus que está no céu, o que nós aqui acordamos. É o Deus que está no céu. É o Deus que está no céu, o que nós aqui acordamos. É o Deus que está no céu, o que nós aqui acordamos. É o Deus que está no céu.